Nem foi preciso o Palmeiras fazer uma grande atuação para conquistar a Recopa Sul-Americana Primeiro tempo não teve sequer uma finalização na direção certa Exatamente, o primeiro chute na direção do gol foi dado pelo Zé Rafael em cobrança de falta no segundo tempo e foi parar no fundo das redes do Atlético Paranaense Título justo do Palmeiras diante de um Atlético Paranaense enfraquecido que não ofereceu resistência, como também não ofereceu resistência ao Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil pouco antes, em dezembro O único time grande com um elenco forte que sucumbiu diante de Alberto Valentim e seus jogadores foi o Flamengo de Renato Gaúcho algo que fica ainda mais escandaloso, mais grave, depois da maneira como o Palmeiras e o Galo derrotaram esse Atlético na minha opinião, muito mal treinado pelo limitado técnico que hoje o Furacão tem à frente do seu elenco Proposta de jogo absolutamente conservadora time fechado, marcando na sua intermediária praticamente não tinha nenhuma saída para o ataque, não tinha jogadores de velocidade Pablo completamente fora de forma quando conseguiu recuperar uma bola e criar uma jogada de ataque no primeiro tempo não deu sequência porque ficou sozinho, cercado por três jogadores do Palmeiras não havia ninguém com quem ele pudesse tabelar enfim, o Atlético praticamente não assustou exceto com as bolas jogadas na área ali no segundo tempo quando já perdia por 1x0 e o Palmeiras ganhou com muita facilidade mesmo fazendo aquele jogo que a gente conhece do Palmeiras no primeiro tempo com enorme dificuldade diante de um time que ele propõe um jogo que ele não gosta que é, ó, fica com a bola você Palmeiras e aí você vê o Dudu tentando resolver com muita iniciativa como sempre, um ótimo jogador partindo para cima, mas o time coletivamente criando praticamente nada tanto, repito que no primeiro tempo a bola sequer foi chutada na direção do gol e no segundo tempo foi numa cobrança de falta e nessa falta houve aí, não um frango mas uma bola que era defensável para o Santos se você imaginar o Santos, um goleiro de alto nível goleiro de seleção eu não vejo dessa maneira acho que ele é um bom goleiro teve uma boa fase mas se o Flamengo procura hoje um goleiro para resolver o problema tenho enormes dúvidas quanto a esse o goleiro do Atlético Paranaense conversei inclusive com um amigo que vive em Curitiba, que acompanha mais de perto o dia a dia dos clubes do Paraná e ele resumiu muito bem a situação do Santos goleiro frio, seguro, fundamental nessas conquistas que o Atlético teve duas vezes ganhou a Copa Sul-Americana e uma vez ganhou a Copa do Brasil fazendo ainda mais uma final, que foi no ano passado mas já há dois anos esse meu amigo observa uma queda de rendimento do arqueiro que fará no dia 17 agora 32 anos e o que o Atlético pede se fosse um jogador livre do mercado a tentativa poderia ser mas investir 3, 3 milhões e meio de euros 20 milhões de reais no Santos hoje para fazer um contrato porque vai ter um contrato fazer um contrato de 3, 4 anos daqui a pouco ele está com a idade do Diego Alves hoje, já vai estar no goleiro veterano será que vale a pena? não estou aqui prevendo o futuro nem afirmando que o Santos vai ser um fracasso se o Flamengo contratar pelo contrário se amanhã ele for contratado e for bem a gente vai falar, eu não acreditava e estou vendo aí um grande goleiro mas hoje acho uma contratação muito arriscada e por esse valor acho que o Flamengo pode buscar no mercado inclusive no mercado sul-americano um outro goleiro mais jovem seguro de bom nível para isso o clube tem lá o tal do centro de inteligência que é o núcleo de análise de desempenho e observação de mercado para você peneirar aí os jogadores que possam interessar acho muito simplória essa ida do Flamengo ao mercado olhando só para o Santos goleiro do Atlético e para o João Paulo goleiro do Santos porque o Santos quer muito dinheiro esse é um goleiro mais jovem 26 anos tem mais lenha para queimar seria um goleiro para você fazer um contrato jogar de repente pode ter sido negociado ou fazer um outro contrato e servir ao clube se ele for bem durante um tempo maior é um goleiro até que pode evoluir mais o Santos é um goleiro entrando na reta final de carreira a não ser que ele consiga jogar até os 40 anos que não é o mais comum embora tenhamos hoje o Fábio na meta do Fluminense aos 41 de idade esse jogo da Recopa Sul-Americana mostrou por exemplo que o Atlético embora tenha ganho a Super Sul-Americana o que aliás torna muito questionável ali em alguns momentos o trabalho do Red Bull Bragantino com o Maurício Barbieri o vexame do Flamengo não só do Renato Portaluppi que era o técnico que foi muito mal mas dos jogadores também da diretoria que o contratou perdendo da maneira que perdeu para esse Atlético Paranense do Maracanã e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil Palmeiras agora da Recopa não tomaram conhecimento apesar de alguma dificuldade que o Palmeiras teve que o Galo nem isso teve passou de passagem pelo time do Alberto Valentinos e essa atuação do Santos coloca ali os olhos mais atentos com um rolofote enorme em cima do camisa 1 do Furacão porque realmente era uma bola defensável no chute do Zé Rafael um goleiro comum toma aquele gol tudo bem um goleiro que se propõe a ser um dos melhores não pode tomar aquele gol não vamos aqui também resumir a carreira do rapaz àquele lance mas nesse momento esse lance tem relevância e acho que o Flamengo deveria analisar melhor repito se você tem uma oportunidade de contratar um goleiro como o Santos aos 31 anos por uma quantia que não é tão elevada ok agora para investir essa grana você tem que ir na certa tem que ir num goleiro que vá te dar realmente um retorno esse cara é bom e um goleiro de preferência mais jovem não me parece o caso do Santos lembrando que quando o Flamengo em 2017 contratou o Diego Alves Diego Alves evidentemente em 2017 ele era 5 anos mais novo do que hoje era um goleiro experiente ainda com um período bom de carreira pela frente e ele chegou praticamente de graça que estava em final de contrato com o Valencia o Flamengo fez um acordo ali, pagou uma quantia a Valencia não muito alta e teve um goleiro experiente então foi uma boa oportunidade de mercado agora pagar a grana que o Atlético quer pelo Santos me parece precipitado acho que o Flamengo deveria olhar melhor o mercado para dar um tiro mais certeiro já que o jogador tem o contrato e o Atlético Paranense claro, não é obrigado a vender pelo preço barato que alguém quer comprar vende pelo valor que acha justo evidentemente lembrando a você gente, aqui os produtos que divulgam o nosso trabalho aqui no Youtube caneca 360 uso 360 com as canecas e as camisetas que tem os nossos bordões nossas frases live soft open e muito mais você acessa o link na descrição do vídeo vê aí na tela o cupom de desconto e você pode adquirir o produto que você achar mais legal uma maneira de divulgar o nosso trabalho de apoiar o nosso trabalho também o nosso curso online de jornalista esportivo sempre disponível para aqueles que tem interesse no assunto jornalistas futuros jornalistas ou não link na descrição do vídeo também assim como o clube de membros do youtube.com barra Mauro César participando do clube de membros você pode apoiar o canal você pode participar de lives exclusivas com uma mesa redonda você pode mandar perguntas ao Mauro César Responde você pode comprar produtos com desconto ver vídeos em primeira mão enfim vídeos exclusivos você tem aí acesso a todo um conteúdo que é preparado especialmente também para quem apoia o nosso canal por intermédio do clube de membros lembrando que as lives continuam teremos live no final de semana no domingo no final da tarde começo da noite após Flamengo e Vasco pelo campeonato carioca de 2022 é isso valeu saudações e aí Tchau, tchau Tchau Tchau